oi gente tudo bem eu sou liana ribeiro da página lias crochê e o vídeo de hoje é a última parte da série da blusa é com losangos que está sendo feito com a linha mirela da coach corrente já costurei a minha blusa toda e agora chegou o momento dos acabamentos né vamos fazer o decote e acaba acabamento do decote da casa em um ponto barra dois por dois bom antes de você fazer os acabamentos o ideal é você experimentar a blusa já costurada ou a sua cliente ou você mesmo né experimenta então assim tá passando tranquilamente pela cabeça então você pode fazer um ponto barra largo mais largo igual ao do início que não vai dar problema para passar a cabeça como tá a cava a cava tá boa tá bem larguinha então você pode fazer um ponto barra largo também agora o meu caso eu experimentei o decote claro tá bem largão né dá pra fazer tranquilamente o ponto barra larguinho no decote mas a minha cava que eu me guiai lá pelo molde da da receita a minha cava tá conta se fosse assim sem acabamento estaria perfeita o problema que eu ainda tenho que fazer o acabamento então eu não vou fazer um ponto barra muito largo aqui pra não correr o risco da cava ficar muito apertado fica desconfortável né então na minha cava eu vou fazer um ponto barra estreitinho só pra dar o acabamento aqui na cava porque esse tamanho ficou certinho assim sem acabamento né então o acabamento não pode ser muito largo já aqui na no decote eu tenho espaço à vontade então eu vou mudar o foco da câmera é pra gente iniciar o ponto barra vou iniciar aqui pelo decote tá bom então vamos lá bom então vamos começar é frente costas da blusa foram exatamente iguais então o que você vai fazer olha um lado e o outro e o lado que tiver mais bonitinho mais perfeitinho você põe ele pra frente tá e deixa o lado com que tem alguma imperfeiçãozinha de repente pra trás tá outro detalhe é que você tem que tá com a blusa pelo direito pra fazer o ponto barra no decote tá bom ele tem que estar pelo direito aí quando você passa de uma carreira pra outra no crochê em pontos altos você tem que fazer correntinha e começar uma carreira nova então às vezes dá pra você ver a emenda da carreira então ideal é você jogar essa emenda para as costas vai para o meio das costas e insere o seu fio novo tá bom porque porque se der alguma quer dizer sempre dá né alguma diferença zinha na hora de mudar de uma carreira para outra então se estiver nas costas não vai aparecer tanto tá bom então botei aqui no meio das costas vou inserir uma linha nova vou dar um nozinho que é opcional tem como inserir a linha sem dar nó já ensinei aqui no meu canal também tá e aí eu já vou deixar esse fio aqui que eu vou esconder ele nos pontos altos então essa primeira carreira ela é toda de pontos altos para a base do ponto barra né então vou fazer aqui três correntes de altura vai ser o meu primeiro ponto alto e daí ponto sobre ponto eu vou fazendo ponto alto e aproveito escondo esse fio excedente dentro dos pontos altos eu vou fazer isso com todo fiozinho que eu deixei pendurado tá todos esses fiozinhos que eu deixei pendurado vou esconder agora vou esconder eles na carreira de ponto baixo e aí você vai fazer a curva inteira então a sua primeira carreira é a curva todinha do decote tá bom então vou terminar a minha e já volto então cheguei aqui ao final da carreira eu dei a volta toda no decote fazendo pontos altos e aqui na terceira corrente de altura eu vou fechar com ponto baixíssimo e aí sim eu vou iniciar o ponto barra propriamente dito vou subir 3 correntinhas e aí eu vou começar a fazer ponto barra 2 por 2 então vou pegar o ponto em relevo pela frente já ensinei isso né no começo da blusa vou pegar outro pela frente e agora vou pegar dois por trás olha o ponto vai ficar atrás vou pegar outro por trás novamente então vou fazer mais um grupinho com vocês ó só para relembrar vou pegar um grupinho com vocês ó só para relembrar vou pegar um grupinho com vocês ó só para relembrar vou pegar pela frente um 1 2 2 o segundo pela frente também e daí agora vou pegar por trás e vou fazer ó 2 por trás a diferença é que eu tô fazendo sempre pelo direito agora eu tô fazendo circular então vai bastar acompanhar o ponto na próxima carreira onde tiver pela frente você faz pela frente onde tiver por trás você faz por trás vai acompanhar o ponto mas sempre pelo lado direito né que quando a gente fez o ponto barra no início a gente ficava virando o trabalho aqui não tá virando mais então é só seguir o ponto que você tá vendo mesmo tá pela frente faz pela frente por trás faz por trás tá bom então eu vou terminar todas as carreiras do meu ponto barra para mostrar o resultado para vocês bom então eu terminei aqui o meu ponto barra eu tô com a câmera na mão tá então ela vai ficar um pouquinho instável eu fiz uma carreira de ponto alto e 5 com ponto barra tá então a idéia é você fazer essa mesmo esse mesmo procedimento nas cavas só que eu decidi dar meu toque especial para essa blusinha ficar mais parecida comigo eu decidi fazer um babado na cava ao invés de fazer o ponto barra tá eu ainda não terminei eu ainda quero fazer fazer mais uma carreira aqui para ele ficar um pouco mais compridinho mas para não atrasar o final da série que eu quero terminar a série essa semana então eu decidi é já iniciar com meu outro novelo já que eu tenho dois né eu vou iniciar vou inserir a linha aqui do meu outro novelo para mostrar para vocês como que eu fiz esse babadinho tá bom a ideia do início é a ideia do início é a mesma porque eu vou inserir a linha e fazer uma carreira de pontos altos igualzinho como se eu fosse fazer o ponto barra tá então o início aqui da cava vai ser igualzinho é ao início do decote tá mas só que a partir da segunda carreira em vez de fazer o ponto barra eu vou fazer o babado aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o babado que é isso vocês quiserem também fazer alguma coisa diferente ou então aplicar a técnica do babado em outros trabalhos também né então eu vou mudar o foco da câmera para mostrar para vocês como que eu fiz a cava e aí nós vamos encerrar nossa série essa semana ok então vamos lá bom então vamos lá essa parte do vídeo é igualzinha mesmo para quem vai querer fazer o ponto barra na na cava também ok é eu aconselho que você pega aqui a lateral onde você já tem a costura para inserir a linha nova tá bom eu vou inserir aqui a linha nova e vou dar um nozinho de segurança porque esse nozinho vai ficar escondido dentro da carreira de pontos altos mas é aquilo né se você não gosta de dar nó basta inserir a linha de outra maneira né no meu canal tem várias maneiras de de se fazer isso, então vou puxar aqui a linha do novelo e aí vou fazer três correntinhas de altura que é o meu primeiro ponto alto, toda essa carreira vai ser praticamente ponto sobre ponto, do mesmo jeito que a gente fez a gola, o decote, o problema é que aqui a gente está na lateral, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer ponto demais, então a gente tem que tentar sempre manter a mesma altura de pontos, a mesma largura de pontos, então você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, aqui na cava ainda tem um pedaço que a gente pega a cabeça dos pontos e aí vai escondendo esses fios excedentes, mas vai ter uma hora que eu começo a entrar na lateral, olha aqui eu já estou pegando lateral, então eu vou fazer dois pontos altos assim na lateral e aí ponto sobre ponto aqui entra aqui no meio do ponto e puxa o ponto alto, então essa carreira toda, aqui tem uma cabeça de ponto, essa carreira todinha, aqui tem uma lateral, então vou fazer dois pontos altos aqui dentro da lateral do ponto, e aqui na emenda eu vou fazer dois pontos altos aqui no meio do ponto e aqui na emenda eu vou fazer mais uma lateral, agora já praticamente vou entrar tudo em lateral, então eu pego dois pontos assim e o outro ponto aqui ó, vocês conseguem ver? então toda essa carreira é só de pontos altos dando a volta todinha na cava, tá? Você vai circular toda a circunferência aqui da cava, tá bom? então eu vou terminar a minha carreira e já volto, então terminei aqui a minha carreira, olha como é que já dá uma diferença danada, só uma carreirinha de pontos altos já deu um acabamento aqui na cava, olha como é que fica bonitinho bom, então se você quiser fazer o ponto barra, nesse momento você tem que lembrar de fazer dois pontos pegando em relevo pela frente, depois dois pontos pegando em relevo por trás, né? só que eu como falei eu vou fazer o babado, então no meu caso eu fiz dois pontos altos para cada ponto de base, dois pontos altos para cada ponto de base, então fiz aqui as três correntinhas, aí no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto alto, no próximo ponto eu vou fazer dois, como se eu tivesse aqui ó, no mesmo lugar, como se eu tivesse fazendo um disco de pontos altos, sabe? que a segunda carreira normalmente é assim, dois pontos altos em cima de cada ponto de base, a ideia é como se eu fosse fazer um disco de pontos altos, agora se você não quiser um babado tão onduladinho como o meu, quiser um pouquinho menos, uma coisa um pouquinho mais discreta, nessa carreira você faz menos aumentos, então por exemplo, você pode fazer um ponto alto, um aumento, ou então você pode fazer dois pontos altos, um aumento, quanto mais pontos altos você botar entre os aumentos, menos babado o trabalho vai fazer, tá? Então isso fica a critério de vocês, eu dobrei a quantidade de pontos para o babado ficar bem onduladinho, tá vendo? Então por isso que nessa segunda carreira eu fiz assim, né? Um aumento para cada ponto, mas isso vocês podem também decidir como fazer, tá? Se querem mais babado ou menos babado, então vou terminar a minha carreira e volto para as nossas já considerações finais, tá bom? Bom, então eu terminei a minha carreira fazendo os aumentos, vocês conseguem ver? Olha, dois pontos altos em cima de cada ponto de base, e aí vocês conseguem perceber já o babadinho, tá? Então essa próxima carreira eu vou começar a intercalar os aumentos, né? Então vou fazer aqui três correntinhas e aí no mesmo lugar vou fazer já o aumento e aí vou fazer um ponto, um ponto simples só o ponto alto aí no próximo ponto aí no próximo ponto aqui eu vou fazer o aumento o segundo no mesmo lugar e aí no próximo ponto eu vou fazer um ponto simples aí agora eu vou fazer um aumento tá vendo? Tá ficando assim essa carreira bom, aqui é o outro lado, né? que eu tô fazendo do babadinho então eu tenho aqui a primeira carreira de ponto alto aí na segunda eu fiz os aumentos, né? em cada ponto aí aqui, tá vendo? Olha, eu tenho um aumento um ponto simples, um aumento na quarta carreira eu tenho aqui, ó um aumento um ponto, dois pontos simples e um aumento, ó dois pontos simples e um aumento eu comecei a intercalar aumentar o intervalo entre os aumentos aí eu já achei que tava um bom babado e aí eu decidi que na quinta carreira e na sexta que vai ser a última eu decidi não fazer mais aumentos tá vendo? ela tá toda ponto sobre ponto então na quinta e na sexta eu já não fiz mais aumento tá? então isso vocês vão definindo né? se vocês querem mais babado menos babado mais compridinha né? como se fosse uma manguinha ou só o babadinho mesmo então aí dá pra vocês usarem bem a imaginação de vocês com essa técnica tá bom? então eu vou colocá-la aqui na mesa e pegar a câmera na mão pra gente poder ter uma ideia do total da nossa blusa tá? então ela tá ficando assim bem fofinha aqui tem onde vocês podem ver os losangos né? e aí assim nós terminamos a nossa série tá? da blusa com losangos então gente espero que vocês tenham gostado dessa série assim que eu terminar o meu babadinho da cava eu visto ela pra mostrar pra vocês como que ela ficou mas eu já não tenho mais nada de diferente pra mostrar nela tá? então aí eu consigo terminar a nossa série hoje da nossa blusinha com losangos então espero que vocês tenham gostado dessa série se gostaram compartilhem nas suas redes sociais se por um acaso vocês fizerem essa blusinha e forem postar nas suas redes sociais a foto com a blusinha mencione o meu canal diz que você seguiu as minhas aulas tá bom? então gente obrigado por assistirem e tchau tchau e até a próxima tchau 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 tchau